Começar pelo bar aqui, ó, Joginho, o nosso boteco, né? Aqui tem a... lá é a cozinha, que é a sala de jantar, aqui, ó, já a garagem, aí tem mesmo bagulho aqui. A porta que é pequena, entendeu? A porta é meio pequena, né, pra passar o chifre. Aí tem a combosa lá, ó, veraneio. O Chevrolet C60, o outro, vermelhinho, que era meu, o azulzinho, o Peter Build, né? Peter Build, tem que pegar um carrinho elétrico pra dar a nossa porta aqui. Aqui é o Lonestar, né, a Harley. Os dois Denorex aqui, né? Parece que é a caminhão, mas não é. E aqui tá a vaga daquele internacional que eu comprei, que eu tô terminando ele. Vai ser nesse buraco aqui. Aqui tá o busão, né? Já tô aqui, né? Aqui seria a porta da entrada. Aqui, a minha Zé F250, que eu adoro essa porra, né? Vocês podem não gostar, mas eu gosto. Tá com 30 mil, essa aqui tá com 23 mil, essa aqui tá com 80 e pouco, e essa aqui é a última aquisição que eu achei lá em Bebedouro. 11 mil quilômetros, um F250, dois mil e um. E é só um caminhonete mesmo, uma placa de Bebedouro.